nós tivemos a grata honra de entrevistar o Júnior Pessoa né o cara obrigado obrigado demais pelas palavras lógico eu tive no de noite mas por que não também estar na webzone rádio por que não também estar na telinha do seu celular aí eu sou onde eu for onde tiver um tamboreto uma mesa um palácio um castelo uma casinha uma tenda eu sou o artista do povo eu tenho orgulho de fazer as pessoas felizes eu sou músico do povo não me preocupo em ser criticado por diretores musicais governadores políticos pessoas de alto escalão não me preocupo porque são seres humanos igual a nós nasceram cresceram e seguiram os seus rumos eu tô seguindo meu rumo com determinação foco e fé um um artista que ainda tem esse bordão até o fim dos tempos que é o vamos vencer na vida com coragem com raiz acreditando aí em dias melhores acreditando aí em um rock mais unido acreditando aí em um um fair play no 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 campo musical e agradecer a todos da webzone rádio aí o proporcionar esse play entre mim e o mister news que é uma gratidão imensa um grande comunicador aí brasília e dizer a todos vocês de brasília que eu tô com saudade eu estou à disposição aí de qualquer evento também solidário qualquer evento artístico evento cultural qualquer que ajude as pessoas que estão num momento difícil desse eu júnior gravador vou estar à disposição aí para ajudar com determinação foco e fé vamos vencer na vida hoje